Pessoal, a partir de agora, quero que vocês conheçam minha querida amiga, arquiteta e também arquiteta de interiores, Isilda Moraes, uma das nossas principais arquitetas, referências no segmento da arquitetura. Não estou falando só de Campinas do Interiores, Estado de São Paulo e Brasil, com trabalhos em tantos lugares, né, Isilda? Eu queria começar te apresentando para o pessoal, você tem um nome muito forte e já é muito conhecida, mas vamos imaginar que alguém nunca ouviu falar da Isilda e não conheça. Quando começa essa tua paixão pela arquitetura? Como foi lá no início? Olha, eu desde criança sempre gostei, eu sabia que eu ia fazer arquitetura, eu adorava, desenhar desde pequena, nunca tive dúvida, eu falei, eu serei arquiteta e sou muito apaixonada pela profissão, né? O que te inspirou? Teve alguma coisa que te inspirou no início? É, eu gostava muito de desenho, sempre gostei muito de arte, a gente sempre teve muito arte na minha família. Fomentou arte? É, então eu sempre tive esse gosto, essa preferência, né, e a parte do desenho, de gostar muito, de ser, assim, apaixonada por arquitetura. Que bom, não teve problema para escolher a profissão. Não, não tive dúvida, não. Aí, Isilda, me fala, você está falando dessa coisa da importância do desenho. Até hoje, assim, você acha que é fundamental porque a coisa da tecnologia vem e, de repente, tem profissionais que já não se comunicam mais com uma folha nem com um lápis? Como tem o seu caso? Eu acho muito importante porque o desenho, ele te dá, assim, uma amplitude maior, você tem uma noção maior da situação, do projeto, da implantação. Você consegue pensar isso, fazer uns croquis e depois você passa isso para o computador. Então, o desenho é muito importante, os croquis feitos ao avão são muito importantes. Então, ainda desenha bastante. Desenho muito, muito importante. Se você tiver que dizer, a tua personalidade, como a pessoa entende um projeto, algo da Isilda, o que seria? Eu acho que eu gosto muito de espaços amplos, integrados, espaços claros, com muita luz, cores suaves. E essa coisa de usar muitos materiais sustentáveis, que são muito importantes. Então, acho que a pessoa consegue identificar o seu trabalho com a mídia. É, tirando a coisa do aço que a gente vai falar, até é engraçado porque na nossa campanha do Pop Eric Station, que Isilda é uma das profissionais, a gente criou, né, uma parte de mim é flexível e a outra parte é aço, porque eu já lembro da casa, do Casa Cor. Mas eu sei que você tem uma paixão, essa coisa da sustentabilidade que você falou, e uma das coisas que você defende muito é essa utilização, inclusive de madeiras nos grandes vãos e tudo mais. E aí você brinca que você dá trabalho para o engenheiro, o povo vai ter que se virar para desenvolver. Vai calcular, porque a gente tem que fazer grandes vãos, integrar os ambientes. Eu acho que a casa parece ser muito maior do que ela realmente é. É, é verdade. E você cria esses espaços muito aconchegantes ao mesmo tempo, né? Então é importante também a estrutura de madeira, ou se usar muito madeira, que a madeira colhe, ela dá mais aconchego. Então é muito importante. E aí me fala um pouquinho de uma coisa que eu sei que você gosta e tem um olhar, porque não necessariamente antes acontecia do arquiteto ele também já ser contratado para fazer a fusão com a arquitetura de interior. Isso primeiro é muito legal, eu queria que você me falasse sobre isso e a tua paixão de já nesse pensamento embutir arte nos projetos. Sim, porque quando você pensa a arquitetura, toda a volumetria, você já pensa nos espaços internos. Você faz o layout para fazer todo o luminotécnico, a marcenaria. Então você já está pensando no projeto total, até o final, até a decoração dele. Então quando você faz tudo, fica com aquela linguagem, fica com aquela harmonia também. Então é muito importante, né? E aí como você enfia a arte nisso tudo? E a arte, ela que valoriza muito os espaços. A arte, ela é muito importante, porque ela pode valorizar, ela pode trazer, assim, uma sofisticação, uma elegância. Além de você popularizar mesmo essa arte, essa parte cultural, a cultura que é importante. Ou seja, você coloca uma escultura linda de jardins, assim, monumental em projetos grandes, projetos comerciais, projetos... Mesmo nas residências. E como que você valoriza a história, as peças, por exemplo, com carga emocional para essas pessoas? É, eu acho que tem que ter a sensibilidade, né? De equilibrar. De equilibrar, a pessoa tem que gostar muito, a sensibilidade de adorar aquilo. E de repente, estar dentro de um contexto. Então é muito importante. Gente, como a gente tem no Pop Arc Station, nos nossos canais do programa e também os meus, como nos dela, você vai ter todos esses conteúdos das dicas, que são muito valiosas, sacadas muito legais de todos eles, para que vocês, na hora que estiverem fazendo alguma coisa, você já tenha o auxílio de todos, na hora que precisar de um bom profissional, já ter referência deles. Então nós vamos ter muito bate-papo daqui para frente, de forma que a nossa próxima pauta, minha, conhecida, é falar sobre Casa Cor, porque realmente, tanto aqui na Mostra de Campinas, quanto nas mostras que já houveram em São Paulo, ela teve algumas participações muito legais, com, enfim, ambientes muito interessantes e vale a pena você conhecer e ir descobrindo essa pessoa incrível, que é minha amiga, nós temos no mesmo dia, não nos esquecemos jamais. Obrigado. Muito obrigada. Voltamos em breve com a Zilda. E não deixem de acompanhar as dicas nos nossos canais, tá bom? Obrigada. Legenda Adriana Zanotto